fala pessoal beleza fazer um vídeo mostrar pra vocês essa é um nxr bros 150 é ano 2012 fazer um vídeo mostrar mais detalhes aí pra vocês é tá aqui o telefone para contato vou deixar também na descrição do vídeo lá beleza é tô gravando esse vídeo aqui é em setembro de 2022 vocês tem uma base é fazer um vídeo mostrar mais detalhes que são de pneus como estão lá quilometragem dela claro está de conservação ainda para ter uma idéia melhor é uma tia bem bonita econômica essa daqui também ela já é é injetada né é super econômica ela e é versão ks né partida pedala tal dou a caixinha também professor for comprar suporte tudo para quem quiser trabalhar com ela vai filé o vídeozinho rápido é só para mostrar mais alguns detalhes mesmo da moto vocês têm uma idéia aí e qual é coisa se ficarem com alguma dúvida podem chamar lá no whatsapp a medida do possível vou respondendo às vezes demorar um pouquinho para responder mas não se preocupa não corresponde beleza é uma tia bem bonita muito econômica ela também para quem for pegar para trabalhar aí se pensar mais elevado tal né então conforto bacana beleza e eu vou deixar os valores também mas alguns detalhes aí na descrição caso vocês tiverem alguma dúvida podem consultar na descrição beleza lá vou deixar mais mais alguns vídeos aí para vocês ó a brava latina valeu pessoal